O São Paulo pode ter algumas novidades em campo durante essa reta final da temporada. Algumas das principais joias da base do clube tem agradado ao técnico do Erival no dia a dia e deve receber chances nas últimas rodadas do Brasileirão. Um deles já é conhecido pela torcida, o atacante Caio Matheus. Ele disputou duas partidas e chegou a marcar um gol pelo time principal. O outro é o Willian Gomes, de 17 anos, que ainda busca sua primeira oportunidade no profissional. Ambos os jogadores fazem parte da categoria sub-20, que chegou à final do Paulistão após eliminar a ferroviária na semifinal. Na grande decisão, os jovens de Cotia irão encarar o Palmeiras. O jogo de ida está marcado para domingo em Cotia, enquanto a volta acontece no sábado que vem, no dia 25. Após o jogo decisivo, Caio e o Willian começarão a integrar os treinos diários no Sistema Barra Funda, quando serão observados de perto por Dorival. Eles chegaram a ser relacionados para o clássico diante dos Santos no último domingo na Vila Belmiro, que terminou empatado em 0x0. A dupla será acompanhada pelos atacantes Henrique Carmo, do Sub-17, e Thales Vander, do Sub-20, como disse o técnico Dorival, após a última partida de São Paulo. Esses garotos, o Willian Gomes e Caio Matheus, vão jogar no sábado contra o Palmeiras. A partir de domingo, fica com a gente, traremos também, além dos dois, o Henrique, do Sub-17, e o Thales, do Sub-20, para que também possam ser um pouco melhor observados. Vamos já reestruturando o que teremos para 2024. São garotos promissores e com calma. Se Deus quiser, terão a primeira oportunidade. Disse Dorival. Luciano vive um fim de 2023 diferente no São Paulo. Tratado como o xodó da torcida e o dono de dois títulos pelo clube, o Camisa 10, jamais atuou tanto pelo São Paulo quanto na atual temporada. Ao mesmo tempo, a média de gols abaixou como nunca. Em 2023, Luciano chegou aos 60 jogos e ultrapassou os 59 do ano passado. A média de gols caiu para 0x21 na comparação com os 0x35 gols por jogo na temporada de 2022. O número é o menor de Luciano com a camisa de São Paulo. Em 2021, a média ficou em 0x25 no primeiro ano de clube. Em 2020, vem o melhor retrospecto com 0x55 gols por jogo. A queda na produção de gols vem em uma temporada que pode ser a última do jogador pelo São Paulo. Luciano tem convivido com sondagens de equipes estrangeiras. Três times da Arábia Saudita acompanharam a situação do jogador. O staff do atleta tem a expectativa de que ofertas no início de 2024 apareçam. O Camisa 10 tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024 e ainda não foi procurado para renovar. A definição sobre o futuro de Luciano deve ficar depois do Brasileirão. O São Paulo ainda tem mais cinco jogos antes de se despedir da temporada na qual foi campeão da Copa do Brasil. O São Paulo tem interesse na contratação de Ferreirinha do Grêmio para 2024 como subia gol. O São Paulo deseja contratá-lo e ainda estuda os moldes mais viáveis para um acordo no mercado da bola. Nesse momento são discutidas duas alternativas, um empréstimo até o fim do contrato com o clube gaúcho ou uma troca por um atleta que não esteja nos planos do técnico Dorival. Dentre os nomes discutidos pelas duas diretorias estão o do volante Luan e do lateral direito Igor Vinícius. A dupla não tem tanto espaço com a atual comissão técnica e poderia ser incluída em uma troca. O Departamento de Futebol de São Paulo entende que há carência no ataque comandado por Dorival e avalia Ferreirinha como opção interessante para a próxima temporada. O desejo é que haja mais uma opção para jogar pelos lados do setor ofensivo. Ferreirinha não está nos planos do técnico Renato para a próxima temporada. O técnico não deseja contar com o jogador no elenco em 2024 e a saída é tratada como a melhor opção nesse momento. em que pese o contrato até dezembro do ano seguinte. O Grêmio sequer cogita negociar a renovação do jogador de 25 anos nesse momento. A diretoria pretende negociá-lo no início do ano para evitar a saída de forma gratuita. A partir do meio de 2024 ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O São Paulo propôs duas alternativas ao Grêmio, receber Ferreirinha por empréstimo ou incluí-lo em uma troca. A princípio, o desejo do São Paulo é que ele chegue sem custos ao Morumbi com um empréstimo que exige apenas o pagamento dos salários. Por outro lado, o Grêmio deseja faturar ou receber um jogador pela liberação do atacante. Diante disso, o lateral direito, Hugo Vinícius e o volante Luan foram sugeridos. A situação será avaliada pelo Departamento de Futebol de São Paulo antes de uma decisão sobre as tratativas. Departamento de Futebol de Futebol de Futebol de Futebol de Futebol de Futebol.